Mariel responde hashtag 2 Bora responder as perguntas de vocês Joga videogame? Se sim, qual? Eu não sou muito de jogar videogame, mas quando eu jogo, eu jogo no PS3 Quais são suas inspirações? Eu me inspiro em bastante pessoas Inclusive em vocês aí que assistem os vídeos do canal E também o Lucas Lira do canal Invento na Hora, Júlio Cossiello e outros grandes youtubers aí Que dia é seu aniversário? Cara, tu nem acredita, velho No dia que eu nasci Quantos anos você mora? Let's Groove Não, você gosta de ler Eu nunca fui muito de ler O único livro que eu já li na minha vida foi esse daqui E eu ainda nem acabei de ler ele Eu acho que ainda faltam umas 100 páginas pra acabar Ou seja, eu não gosto nem um pouco de ler Dá um soco na parede Ah, caramba Caramba Dó demais, velho Dó demais Qual o seu anime preferido? Eu tenho vários animes aí que eu gosto muito Mas um anime que eu acho muito foda mesmo É One Piece Sem dúvidas, One Piece é o melhor anime, velho Ignore uma pessoa Você já foi reconhecido na rua? Não Quem edita seus vídeos? Eu não sei muito bem editar Então quem edita é meu cachorro mesmo Onde você mora? Eu moro numa casa, cara Eu moro em Porto Alegre Aqui em Rio Grande do Sul Qual a parte mais chata de produzir um vídeo? Sei lá, cara Eu adoro gravar Editar É foda pra caramba também Então eu não sei qual a parte mais chata Eu acho que todas as partes de produzir um vídeo é muito foda Qual time você torce? Eu torço pro Grêmio Como você aprendeu a editar vídeos? Cara, eu já falei que quem edita é meu cachorro Você gosta de funk? Não, cara Eu não gosto de funk A novinha não me quer Só porque eu vi da rosa Quanto vai ter vídeo todo dia? Quando eu tiver mais cachorro Coloca o biscoito na testa E tenda a derrubar até a sua boca Sem usar as mãos Vamos lá Caramba, caramba Tá indo Caramba Eu não nasci pra isso, cara Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreva no canal E também não esqueça de curtir a nossa página no Facebook Porque eu criei agora uma página pro canal O link vai tá na descrição, beleza? Vai lá e curte Que é nóis Então é isso Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto